Trabalha o mês todo pra ganhar mais dinheiro, mas não sabe fazer a gestão do seu patrimônio. Como ter uma renda extra, onde colocar o seu dinheiro. E quais as principais diferenças, Altino, da renda variável pra renda fixa? Onde eu coloco a maior parte do meu patrimônio? Vem comigo, que você vai entender tudo nesse vídeo. A ideia do mercado financeiro é a construção de patrimônio. E através do cenário macroeconômico, através da taxa de juros, eu consigo entender as oportunidades na renda fixa e na renda variável. Eu percebo que muitas pessoas investem na renda fixa, mas não sabem o que é a renda fixa. E aí eu penso o seguinte, imagina você trabalha 220 horas todo mês. E aí você recebe o seu dinheiro, você recebe o seu salário, 3 mil reais. Aí você tira 200 reais e investe esse dinheiro. Pode ser na renda fixa ou na renda variável. Só que você não sabe o que você está fazendo. Você está vendendo o seu tempo, trabalhando, se esforçando. E não está tirando e dando atenção, a devida atenção aos seus investimentos. Por isso que você precisa entender o mercado financeiro como um todo. E aqui eu vim falar para você sobre a renda fixa e sobre a renda variável. Qual que é a melhor? Onde eu coloco o meu dinheiro, Altino? Me ajuda? Eu não quero perder dinheiro. Ah, não, Altino, eu quero perder um pouquinho de dinheiro. Não perder. Eu quero tomar mais risco e buscar um rendimento melhor. O que eu faço? Dentro da renda fixa, nós temos algumas parâmetros. Dentro da renda variável, nós temos outros parâmetros. O objetivo de ambos é a captação de recursos ou financiamento de dívidas. Como assim? Estou falando do lado das empresas. Quando eu estou na renda fixa, eu sou uma empresa. Como empresa, o que eu faço? Eu emito um título de dívida. Eu estou captando recurso. Eu, Altino Júnior, sou investidor. Eu tenho dinheiro sobrando. Eu quero investir o meu dinheiro e receber uns juros. A empresa emite um título de dívida. Eu compro esse título visando um rendimento. Esse título pode ser, por exemplo, um CDB emitido por um banco. Ou pode ser um título de dívida do governo. Um tesouro direto. Investiu no tesouro direto, você está comprando um título de dívida do governo. Desse lado, eu tenho a renda fixa. Do outro lado, eu tenho a renda variável. Que também visa a captação de recursos. Ou financiamento de dívida. A empresa, ela vai fazer um IPO. Que é uma oferta primária das suas ações. Com isso, ela vai captar investimento. E você, como investidor, tem dinheiro. Está sobrando? Quer investir? Você compra a ação da empresa. E aí nós temos as particularidades da renda fixa e as particularidades da renda variável. Qual é melhor? A renda fixa ou a renda variável? Depende. O que você precisa entender é o seguinte. Uma parcela do seu patrimônio é obrigatoriamente. Você precisa colocar em renda fixa. E a outra parcela, obrigatoriamente, você precisa colocar em renda variável. Então, precisa ter os dois. Por isso que você precisa entender renda fixa e renda variável. Aí do lado da renda fixa, vamos subir um pouquinho aqui. Eu tenho um investimento mais seguro. Porque eu estou comprando um título de dívida de uma empresa. Então, eu tenho um acordo. Eu tenho um pré-acordo. Antes de comprar esse dívida, eu vou estabelecer esse acordo. Então, quando eu compro um CDB, por exemplo, qual que é a remuneração do CDB? É o CDI. Então, eu recebo 100% do CDI. Então, o meu rendimento, o meu retorno, ele é mais seguro. Porque eu tenho um retorno garantido ali, através da compra desse título de dívida. Já do lado da renda variável, quando eu compro uma ação, eu não tenho certeza se essa ação vai subir ou não. O que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que essa empresa vai pegar o dinheiro, vai investir na sua operação, buscando rentabilizar esse dinheiro. Se a empresa for boa, tiver bom fundamento, for sólido, no longo prazo ou com o tempo, pode ser dois anos, três anos, cinco anos, De acordo com o cenário econômico mais favorável, com a macroeconomia mais favorável, eu entendo que essa empresa tende a lucrar e eu posso receber vantagens comprando a ação dessa empresa, ou sendo um acionista dessa empresa. Quando você é acionista, você é sócio, você tem participação. Você é um sócio minoritário, mas é sócio. Então, você recebe dividendos e você recebe também com a valorização das ações. Então, tem duas formas de rentabilizar dentro da renda variável. A renda fixa, não. Você tem uma segurança maior, você tem uma garantia, mas está limitado. É aquilo e pronto. A renda variável, você corre risco, mas você pode aplicar, por exemplo, 20 mil reais, igual eu comprei a ação do Banco Inter. Comprei 20 mil reais de ação. Quando eu fui resgatar, com um ano e meio, eu fui vender essas ações, esse valor de 20 mil reais investido, eu tinha 120 mil reais. Mas, claro que 20 mil reais não foi toda a parcela do meu patrimônio, foi uma menor parcela do patrimônio. Então, uma certa quantidade, você coloca na renda fixa. Altino, eu tenho 100 mil. O que eu faço? 80 mil reais renda fixa, 20 mil reais renda variável exposto às ações. Lembrando que, tanto na renda fixa, quanto na renda variável, você precisa analisar o período. Olha, para quanto tempo é o meu investimento? Ah, meu investimento é para seis meses. Então, você não pode comprar um tesouro direto, porque ele pode variar dentro desses seis meses. Então, o ideal para você é um CDB, com liquidez imediata, que se resgata, o dinheiro cai na conta. Então, mesmo na renda fixa, existem perfis diferentes que você tem que analisar, que você tem que entender antes de colocar o seu dinheiro. Porque mesmo na renda fixa, como você está comprando ali, como você está financiando uma empresa, corre o risco. Ah, comprei um CDB, um CDB de um banco pequeno. Nesse momento, tem alguns bancos nos Estados Unidos que estão passando por crise de liquidez, está precisando de dinheiro. Os bancos estão alavancados. Se você compra um CDB desse banco, por exemplo, e o banco vem a falir, cadê seu dinheiro? Quem vai garantir? Aí você tem que entender qual que é a garantia do seu título para ver se você vai receber o dinheiro ou não. Alguns títulos têm garantias, outros não. A mesma coisa dentro da renda variável. Olha, uma empresa distribui mais dividendos, outra distribui menos. Uma empresa tem a valorização rápida, com a taxa de juros alta. Outra empresa tem uma menor valorização, com a taxa de juros alta. Tem que estudar o cenário econômico, a taxa de juros, tem que estudar a economia real. Viu aqui que são vários parâmetros? Aqui é para te dar um direcionamento. O mercado financeiro é gigantesco. E você precisa colocar uma parte do seu tempo no estudo do mercado financeiro para você conseguir. Colocou esforço no seu trabalho? Cara, uma parte desse esforço tem que vir para os seus investimentos. O seu trabalho paga suas contas. O seu dinheiro investido é o seu patrimônio. É a sua riqueza. É a sua aposentadoria. É a sua mudança de vida. Por isso que todo brasileiro, ou todas as pessoas, precisam investir um tempo no conhecimento do mercado financeiro. Tanto nas próprias finanças ali, quanto na renda variável, quanto na renda fixa. Nós temos uma cultura muito forte de investimento em outros países, mas no Brasil não temos essa cultura. Então quando você pega o mercado, ele vai muito além do gráfico. Não estou falando de olhar o gráfico todo dia, não. Estou falando de entender um pouquinho da economia, entender um pouquinho da taxa de juros. O que é um CDB? O que é uma debêntures? O que é uma ação? O que é um dividendo com uma ação paga? O que é um fundo imobiliário? Isso todo brasileiro precisa saber. Se você quer entender um pouco mais sobre o mercado financeiro, aqui embaixo eu deixo um link importante. Você pode aprofundar esse seu conhecimento através de um curso e eu ofereço através da Oito Investimentos. Então clica no link aqui, fala com o nosso comercial que nós vamos te atender para você evoluir o seu dinheiro e o seu patrimônio. Vem comigo, dá o like, compartilha esse vídeo. Altino Júnior na área. Valeu! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL